É isso aí galera, Emerson Braza novamente, nada aí pra você que comprou a minha décima terceira apostila de 30 músicas com 2 e 4 notas Você pode estar comprando também a segunda apostila, que é a segunda apostila que é a base dos estudos né Você vai nessa segunda apostila tem as escalas maiores, escalas menores, sequências maiores, sequências menores Batilha de partido alto, batilha de swing, batilha de axé, batilha de samba enredo, batilha de samba duro, repicadas de banjo Tem como você tá utilizando os improvisos né, que seriam os improvisos Você tem o acorde e você vai tá substituindo o acorde pelo solo, beleza? Você vai pela escala né, no caso né Então tem os exercícios nas escalas menores, tem exercícios nas escalas maiores, tem algumas músicas pra você tá treinando Tem algum solo, algum chorinho lá, beleza? Você pode comprar diretamente da minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Ou então mandar um e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com Tá depositando na minha conta e tá me avisando via e-mail Beleza galera? Queria agradecer a todos vocês do Brasil inteiro e até fora do Brasil Que compram as minhas apostilas, que entram lá no meu site, que divulgam o meu trabalho também Muita rapaziada aí, queria agradecer a todos vocês aí que divulgam o meu trabalho gratuitamente, beleza? A galera que grava o vídeo pra mim, que divulga, que fala meu nome na internet aí, muito obrigado Vocês fazem parte desse crescimento também, beleza? Em troca disso eu vou criando várias promoções, como eu já criei a promoção do Cavaquinho Grátis A promoção agora da Marquês do Banjo Grátis E logo mais vai ter outra promoção que é de um violão grátis aí pra galera, beleza? Muito obrigado a todos vocês aí que acompanham, beleza? Meu trabalho Valeu, valeu gente, um abraço